Música Fala rapaziada e beleza? Wolf X Trevindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui pra voltar com uma série muito antiga do canal Que a gente curtiu pra caramba Que é o Quem é o Youtuber E hoje eu estou aqui com o Dedo Oi Dedo Oi, tudo bom? Sou o Pock Oi, tudo bom? Eu sou o Pock Fala rapaziada, beleza? Pock aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo A Barra Pock E bom galera, como vai funcionar essa série? Por exemplo, a gente tem duas look blocks aqui O Pock vai perguntar Ah, o seu Youtuber Sei lá, ele grava vídeos? Grava Aí eu posso quebrar uma look block, entendeu? Então cada pergunta certa Eu posso quebrar uma look block, entendeu Pock? Entendi E no final a gente vai tirar um PVPzão, Pock Então você já sabe o que acontece quando perde, né? Ah, eu ganho Você já sabe, né? Aqui galera, aqui quem perder vai ter que twittar alguma coisinha, Pock Então fica ligado, eu não te falei isso, né? Tomar banho, mano Você já pensou em algum? Deixa eu pensar... Pensei Tá, eu também já pensei Você quer começar quebrando ou perguntando, Pock? Vai, eu começo... Então vai, você pergunta pra mim Pode ser O seu... Ah, calma Eu tenho que... Ah, calma como o que? Eu pergunto... Eu tenho que descobrir o seu Verdade, vai O seu Youtuber... Ele é brasileiro? É Então quebra Ai, tá Aí ele vai, galera, até eu errar uma pergunta, tá ligado? O seu Youtuber... Tem mais de 500 mil inscritos? Tem Então quebra Ai, do céu O seu Youtuber... Ele grava Minecraft? Grava Ai, meu Deus do céu Quebra, vai, Pock Calma Ai, tá Ah, que merda Sai daqui Tá O seu Youtuber, ele... É uma mulher? Não Isso Ah, ah, ah Por que você quebrou seu filho da mãe? Não era pra você quebrou Não Nossa, que raiva de você Esse não é uma mulher Então, você errou, você passa a vez pra mim Ah, tá Nossa, dedo, que vontade de te chutar, Pock Foi mal, foi mal Nossa, Pock Deixa eu jogar fora aqui, eu peguei só a abóbora Vai Tá, vai, começa Ah, o seu Youtuber É Gringo ou Brasileiro? Oi? Seu Youtuber é Brasileiro? É Pó Pó Posta Seu Youtuber Grava Minecraft? Não Não Não? Nossa, Pock Que vontade Vai, Pock Vai, Pock Vai Ah, seu Youtuber Não, agora é eu que te pergunto, porque eu perdi, vai É, o seu Youtuber... Ele grava Minecraft, tem 500 mil inscritos Ele grava com a gente? Grava Ai, que... Ai, meu Deus Cara, que bosta, mano O seu Youtuber... Ai, tô faltando um pouco Ai, meu Deus do céu Ele... Ele já viajou com a gente? Já Ai, meu Deus do céu Mais de 500 mil inscritos viajou com a gente Uma menina Nossa, tá Ah, o seu Youtuber, ele... Ele foi na BGS? Foi Caraca, meu Eu achei... Nossa, caraca O seu Youtuber parece um porco? Não Ah, não é o Pig, eu cheguei no Pig Vai Ah... O seu Youtuber é vlogger? É Ah, um livro, mano Um livro Vai O seu Youtuber Deixa eu pensar Tem namorado? Tem Uh, mamamia Vai, Poker Vamo lá, que eu tô chegando Calma, deixa eu pensar Que eu posso perguntar O seu Youtuber tem mais de um milhão de inscritos? Tem Ai, Poker está ferrado agora Nossa Deixa eu pensar Não veio nada O seu Youtuber, então, é de maquiagem? Ah... 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 Faz vídeo de maquiagem? Não, mas... Não sei se você já fez, tá ligado? Mas acho que não, vai Não, vai Passou, passou, passou Vai O seu Youtuber não é um... Mano, achei que era o Pig Não é um Pig, mano Ah... Não mesmo? O seu Youtuber tem um canal em dupla? Não Ih, passou a ver Vai, Poker Posta Tá, deixa eu pensar O seu Youtuber Ah... Já fez vídeo de paródia? Já Ah, agora ficou fácil Tem dois canais Não, tem mais Não, acho que tem mais, né Tem mais Mas vai, vai O seu Youtuber Ah... Deixa eu pensar Ah... Ele... Ela... É ela, né É Tá Caraca, eu não sei o que perguntar Vai, Poker O seu Youtuber Por um acaso é o maior canal do Brasil? Defina o maior canal do Brasil Ah... Maior canal de vlogs É, é Eu acho que é, né É O seu Youtuber Por um acaso É a Kéfera? É É Ai, acertou É E agora? Como é que é? Agora tu quebra tudo Que tu acertou Agora eu quebro tudo? Agora eu quebro tudo? Ah... Ah, caraca Tá... Sai, Wolf! Nossa, mas para de luck! Tô quebrando pra você Não, Wolf! Tá, mano Ai, que bom Tá Agora a gente tem que ser que pra fazer um PVP Ai, meu Deus E o meu Youtuber? Você não vai descobrir quem é, não? Ai, tá Vai Uma chance, vai Ele gravava com a gente Dá uma dica, vai, Poker Uma dicasinha, vai É o maior Youtuber do Brasil É a BB É a BB Não É o Resende? É É Eu achei que era BB, cara Vou quebrar uns aqui, vai Ai, meu Deus Vai, quebra ai, Wolf Te dá uma chance NÃO A barra A barra A barra Tomara que você não pegue nada Opa Pode pegar madeira? Pode, pode Pega ai Que beleza Ah, que game mode Dá uma sorrinha também Que eu tô precisando aqui, vai Poker, se prepara Que, mano, se você perder Você vai ter que tentar uma coisa tão engraçada, velho Ou você também vai? Nossa, se prepara, Poker Você também vai? Nossa Eu já sei o que que é É qualquer coisa que é, não é? É Dentro dos conformes, né, Poker Tá, mas é qualquer coisa, não é? Aham Dá madeira ai, vai Demorou então Já te joguei ai Aonde? Ah, pega isso aqui então, vai Ah, mano, eu tô com medo que você ia fazer, Poker Já sei muito bem Eu tô até com medo Tá, vamos nos preparar aqui Fazer Devolveu um diamante cedo, vou te devolver Mano Foi mal Essa espada sua veio com o que, Poker? Ah, deixa eu ver Uma espada de luck Nossa, ela veio Nossa, mas veio uma bosta Ah, deve 30 mil coisas Pelo menos ninguém tem poção aqui É menos mal, vai É Pelo menos isso, né? Ou será que eu tenho, Poker? Não sei Se você tiver, você não vai me acertar, fera Por quê? Porque eu tenho derpil pra fugir Eu também Eu vou atrás de você, filho Pode vir Nossa! O quê? Que apelação O quê? Tá muito forte Eu? Sim Eu acho que não Eu não tenho Ah, eu tenho só um peitoral aqui, velho E aí, Poker? O que você tá comprando esse villager aqui, Poker? Eu não Saiu O que você tá comprando dele? Filha de... Tá Você tá pronto? Eu acho que sim Então vai Vamos lá É uma melhor de três, tá Poker? Demorou Vamos lá então Cadê você? Aqui Vai Três Dois Um E valendo Valendo Ai, meu Deus do céu Nossa, o cara tá com fogo, mano Não Ah, você tá muito forte, velho Não vai dar Mano, eu perdi meus itens tudo Você já foi melhor, hein, Poker? Ai, eu tô muito ruim, mano Tá, dá keep inventory, vai, Poker Eu já dei, já Tá, vem cá, vem cá Eu vou te dar uns iron Dá uns iron, vai, Poker Tá Vou ser legal com você Vai, faz uma armadurazinha Vai, o dedo Vai, dedão Mas faz rápido, né, Poker? Calma, eu tô grafitando, wow Nossa, o cara veio com uma espada com fogo, velho É, mas ela é uma bosta Dá mais quatro de dano só Meu pai amado, velho Calma, deixa eu craftar Boa, eu craftei tudo que eu preciso Então vamos logo, vai, dedo Deixa eu dar aqui, game mode zero Colocou, equip inventory? Coloquei já Então vai Vai, três Dois Um E valendo, vai Valendo, vai Ai, tô com medo Ah, não, você não vai vir me colocar fogo E depois vim com essa espada, né? Hum? Ah, caraca Não! Boa, 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 boa Ah, não, velho Eu vou perder isso, tenho certeza Vai, 1 a 0 Vai, valeu agora só Vai Moleque? Pra recuperar a vida, velho Vai, recupera a vida Agora se eu ganhar, a galera, um pouco que eu vou ter que tuito alguma coisa, vai Naoo Mas fez a 1, não, vai um? Não, tá 1 a 0 Porque que não me conta o primeiro que tava sem item, vai Ah tá, então vai Vai, 3 2 1 e valendo Você vai correr, Wolff? Ah, cê tomou poção, véi! Mano, vai em se ferrar! Não! Não, eu vou fugir! Ah, cadê meu enderpeel? Eu joguei fora! Ah, cê pegou minhas enderpeel, Wolf! Wolf, seu ladrão de enderpeel! Não vale isso! Cê roubou minhas enderpeel, mano! Mano, cê roubou minhas enderpeel, vou pegar aqui no Game Mode! Mano, cê roubou minhas enderpeel, mano! Mano, cê roubou minhas enderpeel! Pokken chorou! Pokken chorou! Mano... Vai, vem, Pokken! Ah, mas eu tenho uma coisa que cê não sabe! O quê? Nada! Então vai, vamo pra última, então! Vai, dedo! Já tá, mano, um milhão a zero pra mim e o Pokken tá chorando, né, Pok? Não, Wolf! Seje muito menas, tá? Vai! Vai, Pokken! Vai, tá valendo? Vai, valendo! Eu tenho a minha carta na manga, viu, Wolf? Ah, cê pegou no Game Mode agora, cê não vem, não? Eu peguei não, eu tinha! Cê pegou no Game Mode! Eu tinha, tá no vídeo, tá gravado o que eu peguei! Cê não gravou? Vai, Wolf! Cê não é o bom? Vai, Wolf! Eu tenho enderpeel, seu babaca! Eu também! Calma, calma, calma! Calma, deixa eu só pôr fogo! Mano, sério isso? Ó o Dibre, ó o Dibre! Oh, Fih! Ó o Dibre! Ó o Dibre! Ó o R10! Vem no Dibre! Cai no Dibre do cara! Vai, 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 vai! Nossa, que Dibre! Que Dibre no dedo! Wow! Seu noob! Eu vou dentro dele! Wow! Wow! Ó o Dibre do R10! Mano! Você tem maçã do capiroto! Sai fora, velho! Mano, eu tenho mais umas 16 maçãs! Ah, deve ter 16 maçãs, sim! Wow! Cê não vai ficar fugindo, vai! Eu vou! Cê vai ter que editar isso depois, Wolf! Wow! Vai, Wolf! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Ah! Ah, mano! O cara tá de maçã, velho! Não dá, não! Aí não dá! Aí não dá! Aí não dá! Vai, só morre, vai! Só morre, vai! Mano, cê pegou essas maçãs no Game Mode! Eu tenho certeza! Não peguei não, velho! Vai no vídeo! Vai! 3, 2, 1... Me mata, idiota! Pra tirar o efeito! Ah! Tem que morrer? Óbvio! Ah! Nem, velho! E cê não tem mais! Cê não vem com essas maçãs pro meu lado, não! Eu não tenho mais mesmo, não! Vai, valendo! Nossa! Que raiva desse dedo, velho! Chora! Vai, Wolf! Que raiva desse dedo! Ah! Já era pra mim! Chora! 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 Dedo! 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 Eu tenho certeza que ele pegou essa maçã no Game Mode, velho! Eu tenho certeza, velho! Eu perdi já, mano! Vai, cê pegou no Game Mode! Não pegou, seu filho da mãe? Nossa, Dedo! Que vontade de chutar sua cara, velho! Pô, cê já pegou muita coisa no Game Mode, nada! Nada a ver, irmão! Bom, galera! Ele vai ter que twittar alguma coisa, então eu vou deixar no primeiro link na descrição Alguma coisinha pra ele twittar, então cês vão lá e dão RT e zoem ele! Zoem ele! Zoem ele! Então é isso aí, galerinha! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês ainda sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo! O canhão do Pock tem umas questões pra vocês se inscreverem lá, que é nóis! E Dedo, se prepara aqui, mano, eu vou pegar pesado, velho! Cê deve pegar pesado! Ah, não vou pegar pesado, não! Não mesmo! Cê vai pegar Casio? Então é isso aí, galera! Um beijo! Um abraço! E tchau!